A dica de hoje aqui da M-Office vão para os homens de estilo. Vamos falar de uma dupla que sempre dá muito certo, uma parceria bacana, que é a camisa polo mais o sapatênis. E também é uma dica super bacana, que é uma peça coringa no guarda-roupa, gente. Polo nunca sai de moda, é atemporal e vamos falar especificamente das básicas aqui da M-Office. Olha só, gente, a infinidade de cores, dá para você fazer uma cartela super bacana, um mix no seu guarda-roupa e o melhor de tudo, prece em especial. Qualquer uma dessas polo por R$ 79,00. Você pode ter a branca, azul, olha só, essas cores aqui são super legais para o verão, que vem da cartela Kind Colors, que são cores mais doce, que combina com a estação, que é algo mais clean. Para os homens que gostam de cores quentes, essa daqui também é super bacana, essas opções. O vermelho, é claro, que é uma cor mais chamativa, mas para o homem que quer dar uma ousada, é uma dica super legal. E o azul marinho e o preto também são super coringas. Mas cuidado, que às vezes pode pesar o look para você, que tem a pele mais clarinha, que é mais loiro. Então essas cores acabam criando um contraste muito grande com a sua pele. Mas você pode usar, dependendo do ambiente onde você vai estar, vai super bem. Aqui também separei algumas outras polos, que são básicas, porém com abertura diferenciada. Essa daqui tem abertura de cadarço. Essas aqui, a partir de R$ 98,00 e também tem várias opções em cores. Esse tom aqui, gente, um tom amê, acho meio roxo, acho super linda, para você sair do óbvio preto, né? Uma cor escura super bacana para fazer a composição. Aí vem essa outra tonalidade de azul, as cores mais claras, o laranja, né? Também agora para combinar com o verão, super colorido. Agora vamos falar do sapatênis, que é outro item coringa para os homens. Aqui nós encontramos várias cores. Eu gosto de mostrar muito esse tom, gente, que esse daqui é uma cor super clara, o off-white. E super combina com os looks agora, né? Da estação mais quente. Então para fazer a composição com bermuda, com calça chino, com calça jeans e, claro, com a pola em cima, fechou a produção. Esse aqui está super bacana, que são apostas legais para o verão. Essa outra tonalidade aqui também é super legal, também num tom mais claro. E aí vem os básicos, os escuros, que não tem erro. Marrom, o cinza, coturno, antigamente usado apenas nos looks militares. Agora vem com tudo, gente. Dá para você fazer uma composição super legal, com jeans ajustado, dobra barra, fica super legal. Pode, assim, jogar com a polo. E o que eu gosto dessas duas parcerias que hoje eu separei para vocês, da camisa polo com o sapatênis, que são peças versáteis, que você pode usar com blazer, pode usar com bermuda, pode usar com calça, de alfaiataria, um jeans detonado que fica super legal. E aqui na M-Officer você encontra várias outras opções para você compor o seu look, para sair por aí com muito estilo neste verão. Vem para cá, M-Officer presente no Cascavel JTL Shopping no Piso L2.